. 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 Salve, salve, salve Bom, meu péssimo Se eu tô nem péssimo Cara do meu nível, não pode perder Primeiro a festa? Um jogo também Criado por aqui, né? Tão mais de aranha. Tem alguma coisa de aranha. Tá com bunda? Tem uma vez. Ô, vou aí. O que você me trouxe pra lá, velho? Aí você joga mais não, né? Você joga mais não. Esse aqui é guerreiro, opa, ele gosta de arraia. Guerreiro não pode arraia. Guerreiro não pode arraia. Não vou nem montar não, porque é uma pronta minha pessoa, né? A pronta sua pessoa. Devagar para não machucar o cliente. Tuca Maia show, tá gravando? Eu batei com o doutor. Ganhando a peça, cara. Pudis. Peda vida. Ganhando uma peça. Pudis. 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 Jogou-o-conko a mundia? Pudis. Eu tenho 5 pontos e tenho ele aqui, olha só. Eu vou ganhar pra ser campeão. Eu vou ganhar ele. Se empatar... Eu vou jogar pra ganhar ele. Joga mesmo, tá frito. Tá frito. Você tem que fazer 5, né? Vai, mestre. Joga, mestre. Esse cara é chato, o gato. Tem um paparões? Tem um paparões. É o campeão da Andorinha. Tem vontade de aprender a jogar? Tem vontade. Tem vontade imensa. É o campeão. É o campeão. É o campeão. Aí fica com ele quem sai primeiro. Quem sai primeiro. Quem sai primeiro. Quem sai primeiro. É o campeão. Rapaz, não anse quando tá assim. Eu sei. É mesmo. Você também sabe, né? Sabe ficar quieto também, né? A gente tá aqui porque é um campeão, pô. Você tá ensinando um campeão lá de 1900 antigamente? Você tem vergonha nessa cara, não? É. 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 Esse é o campeão, tem certeza? Eu aviso que você não pode trocar pra frente. Vocês tem certeza disso aí? Amei falou, campeão, eu vou jogar essa pedra aqui, você come aqui, viu? Se você é campeão, você sabe disso. Você já sabe. Mas você não é porque tá mais má, é porque eu avisei. Toda vez que você armar esse balão e ele não cair, você não toca pra ver que já era. Quando tem dois campeão, nós evite. Você ainda vai jogar com um. Quando tem dois com um cão. Você ainda vai jogar com ele. Aí se eu quiser dividir. Deixa eu dar. Não, já jogou. Valdeu e Duca. Não, eu não. Você vê nada, o jogo é não. Valdeu e Duca. Valdeu e você. Já tem sete pontos. Sete pontos, sete pontos. Se empatar, deu dois campeão e se um ganhar, é campeão. Não, mas se eu não quiser jogar, a gente tem empatar. É, não tem negócio que não quiser. Aí tá. É, é acupado aí. É, é acupado aí. É, é acupado. É acupado. É acupado. Eu tomei. Eu quero saber. Mas tu é bem filho de puta mesmo, hein? É, pelo amor de Deus. Tá gravando rapaz. Olha lá, olha lá. Tá agora que caiu na mesa certinha mesmo. Não precisa olhar. Eu já olhei. E tá mais cedo que tá. Mais cedo que tá. Mas essa partida aí não faz nada não? Vai sim. Vai sim. É, Xolinho. Se eu tomei aqueles golpes aí aí pra cá. Pô, Xolinho. Toda. Olha lá no Bahia Boa. Esse cara mais 10 mil vezes. Se armar no balão e o cara não ir, não troca pro Carreirão que você tomou uma dama. Ele vai. Ele vai. Ele é empiado aí. Acabou. Três pontos. Não era pra você nunca mais ganhar nos balões. Oi, fez três pontos? Cinco. Tem dois de quem mais? Não, não, não. Olha ele. Nilce tá aqui. Quem mais? Martinelli. Martinelli tá... Ah não, quem tá aqui sou eu. Bota Martinelli. Ou você. Porque eu empatei com Xolinho. Cinco vezes isso aqui pra ajudar o campeão. Não é campeão? Não mais você. Você não atrapalhou. Mas não tem. Tá vendo? O campeão que pia. É atrapalhoso. Toma aquele golpe que é. Qual é seu? Qual é seu? Que golpe é? Que pergunta mesmo? Você acha que eu vou perdão? Deu? Vamos dividir? Ah, pra mim quase um bom. Vamos dividir. Como você arrumar que ele fala? É. 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 Esse empate é da oito. Não, esse empate é da oito. Não, esse empate é da oito. Não, não. Vai dividir? Não. Meu senhor. Não. Não. Não pode nada. Vai ter oito. Vai ter oito. Vai ter oito. Não, não. É. Vai ter oito. Não tem outro. Vai ter oito. Não tem nada mais. Isso não tem nada mais. Não tem dinheiro. Quanto é que tem? Sei daí? Sei lá doito. Sei lá doito. Daquilo na trinta. Daquilo na trinta. É. Daquilo pra cada um. Vivo pra cada um. Fiquinho pra cada um. Vamos senta e levanta todo mundo então. Vamos começar o senta e levanta aqui, tá? Já vem a hora. Tá sentindo. O Lê não vai te bater. Não, não, não. Não, não. Senta aí. Senta aí. Já com isso. Senta e levanta. Peração, você foi o cara, hein? Aqui, Fernando. Olha aqui. Quem fez comigo isso? Não, meu Deus. Olha. Não tem jeito, ele perdeu. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Não tem jogo não, rapaz. Meu Deus, meu Deus. Vídei, vídei, vídeo. Vídei. Vídei, vídei, vídei. Vídei, vídei, vídei. Vídei. Amigo, estou aqui. Carte de falar, ó. Aperto, vem. Tô brincando mesmo. Duca Maia Show, está gravando? Está gravando. Amanhã é lá em casa, hein? Estou lá em casa. Sábado e domingo é aqui. Amanhã é sexta-feira. Não esquece. Ai, é bom. Sai. Chia, xe. Amém. 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 Aqui pode. Aqui pode. Aqui pode. O filho sai ali, porque eu estou brincando. Entendeu? Eu faço sair, porque eu estou brincando. Entendeu? Vem aqui. Eu faço sair porque eu estou brincando. Entendeu? Quem está feito? Quem está feito? Quem está feito? Ah, eu vou. Não tava ele aqui, quem mandou a escraça dele aí? Eu vou. Ah, vamos perto mesmo. Você quer que vamos perto? Adi, olha que lindo, Adi. Olha que lindo. É o dia amanhecer. Olha que lindo, Adi. É só eu que faço jogo no Brasil, mas ninguém vai. Só tu, Camai, é show. Tá gravando? Eu vou ver só se a câmera tá gravando. O cara fala que o cara é tu, Camai, é show, bicho. Tá gravando. Eu não sei se você ganha, mas quer dar um pouquinho. Eu não olho. Seu cara é tu, Camai. Você sabe sempre que é. Você é os quatro cantos deste mundo. O que eu vou dizer. É do que eu vou dizer. É do que eu vou dizendo. Eu não sei se você ganha. É diferente. Um vagabundo como eu O homem tem? Ele sabe que ganha, mas o cara tem que sofrer O cara tem que ganhar, mas sofrendo Eu vou quebrar seu galho Vamos jogar essa pedra aqui? Eu vou quebrar seu galho Ô Rui Algar, você vai jogar aí? Eu vou jogar mais sem você ainda Eu vou quebrar seu galho Rapaz, eu sou do Rui Algar mais sem você ainda Eu vou fazer o seguinte Alguém vai ter que sair da reta, não? Eu vou fazer o seguinte Vou fazer isso aqui pra você que é meu amigo Ô Adi Tá gravando? Tuca Maia Show Tem que fazer alguma coisa Senão ele vai dar show mesmo Tuca Maia Show Vamos quebrar seu galho Agora ele tem que suar a camisa Vai ganhar, mas suando a camisa Olha só Eu vou fazer... Você tem alguma coisa aí? Você tem alguma coisa aí, não quer? Não, agora tá E só eu ir Calming aí Calming aí Calming aí Calming aí Vou fazer isso aqui pra você. Tá gravando? Tinha ou não tem? Não. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Não quero não porque eu vou ali. Mostrar a você. Não vai pegar você. Não quero ninguém. Não falo nada. Pede galinha. Pede galinha. Pede galinha. Pede galinha. Pede galinha. Agora sou eu. Empatou. Aquela empatou. Eu ganhei. Não eu ganhei uma. Aquela eu ganhei. Aquela eu ganhei. Aquela não valeu não. Não. Valeu mas não valeu. Ele queria dar um gol. Nessa aqui eu queria mesmo. Seu pôr e com a máscara é tudo. Nunca morria esse chato. Achei que eu deixei de lá. É tudo. Pega fogo. Pega fogo. A gente vai lá. A gente vai levar. Eu só vou lá. Que mostra a gente esse jogo é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa, e pensa assim, nunca vi um velho. Vai me tirar pedra, vou botar uma boa, lança, tudo não, amor de lá. Chulim! Acabou chulim! Eu vou abaixo da rua De baixo em cima De Zé de baixo Zé de riba Ah é, eu vou embora! Jolinha ouro que me é desgrata Deu um ali 1 meia-ado 1 meia-ado Mestre Ó o gavião Tô com a serra Só com a serra Vou visual Tadinho vai atacar Dizão De novo Ganhar a dor Ganhar 2 torneios hoje Porque eu quero mais um quê? 2 Vai trabalhar amanhã, né? Vai trabalhar amanhã, ganha tanto dinheiro Ah, rapaz! Dá o balão, caramba! Não tô certo já, não tô certo Cadê as peças? Cadê as peças? Segunda-feira Balão, vida azul Segunda-feira ele não joga nada Arrou de novo Oi, Shaolin Shaolin Tá cego, Shaolin Caraca, velho Aí, não dá, leva Não dá, leva E tomou de costa Tomou de costa E tira essa E tomou o balão de costa E um dele ficou perdido Tomou o balão de costa Vai embora Aí todo mundo, bora aí Perdido Meu irmão Tem que ver Ele cumpriu o meio de semana, rapaz Vai que aí gra...